Colocou você no meu caminho, fazendo do presente o melhor dos sonhos do passado e do futuro, quem sabe, o amor eterno e sagrado. Quem colocou ela no seu caminho fui eu, que eu que amarrei ela no mastro. Não foi nem a chuva, nem o vento, nem... É verdade, é verdade. Que se inicie, depois dessa declaração de amor, sem vergonha, esta... luta terrível. Quem será o grande vencedor? Carranca! O capanhoto! Isso, só o tempo poderá dizer. Começa, senhoras e senhoras. Assustadas, se beijam no ar e daqui a pouco ficadas, se beijam na porrada. Oh, meu Deus! Basta arrancar a seta. O frio de um presa. Fica boa, cara, coração! Oh, meu Deus! Um anapanhoso perdeu a espada e quase perde as pernas. Matrix! Carranca! Você quase cortou meus lindos prazinhos de fazer balé. Mas não vou errar esse seu coração, vou lhe partir ao meio. Venha se fora, aminho! Fala que eu estou... Vamos, meu pai, outro. Não sou o homem, não sou o aminho, mas eu vou assim mesmo. Agora os piratas pousam para uma foto genital, quer dizer, digital. Café da Manhã, você não sabe que hoje de manhã eu tomei a cutie no Café da Manhã. Qual? Quando eu tome a cutie eu fico muito fortinho. Oh, meu Deus! E Carranca acerta as bolinhas de Cafanhoto. Acertou as pelotitas de Cafanhoto. Isso não se faz, senhoras e senhores. Que golpe baixo! Cafanhoto, você se rende? Não! Não se rende? Não, eu quero a... Como se chama? Deu, meu Deus! E a hora que você se rende? É, cadastro! Cafanhoto perdeu o duelo. O que devemos fazer com este pirata? Fora-lo longe! Atirá-lo à água. Ao mar! Para longe. Para isso, precisamos que todos façam o sacrifício de bater as palmas do sacrifício. Cada vez mais rápido. Todos batendo palmas. Todos batendo palmas e Cafanhoto é atirado aos tubarões. Aplausos para Cafanhoto. Aplausos para Carranca. E agora, Carranca, por direito, vai dar um beijo apaixonado em sua marca. Carranca que não escova os dentes há 28 semanas. Ele que adora comer pasta de alho e salada de cebola no aboço. Aplausos para Augustina.